Hoje é dia de festa, na verdade de aniversário, meu aniversário foi 14 de fevereiro, mas eu tô comemorando hoje. Então eu vou mostrar um pouco do backstage como se monta uma festa. Na verdade, a festa começa com uma grande antecedência, né? Então eu resolvi fazer aqui no meu apartamento. Esse ano eu vou fazer menor, só com os meus amigos. E o ano que vem eu comemoro com um festão. Então não deu pra convidar todo mundo, infelizmente. Falta realmente de espaço, né? Então eu vou mostrando detalhe por detalhe e vou comentando como faz pra montar. Mas a gente tem a lista de confirmados, né? A lista de convidados, buffet, limpeza, bar, bebidas, docinhos, enfim, bem casados. Eu gosto bem detalhista, eu gosto das coisas muito bem feitas. Então, vamos começar aqui O barulho é das beijinhas, olha lá. Então, é pra pôr engenho, pra pôr nos barreiros. As cervejas vão ser da Ailek e a cava maravilhosa é da Maria Copador Mil, né? Da Argentina. Já não estamos mostrando, mostrando mais os detalhes e vai mostrar. Que depressa, né? A gente comprou refrigerante, vodka, água de coco. Enfim, aqui são as frutas. A gente compra assim de fruta fresquinha, com os detalhes, caludo. Enfim, tá? E tem os docinhos aqui da Amor, os pedaços, né? Eu vou mostrar pra vocês. Olha os bem casados da Emília. As balas maravilhosas da Daniela Andrade, porque não tem as balas de coco. Céu, maravilhosas, hein? Olha a gente com todo mundo, tá? Tem que fazer uma festa assim. É, não ter elas, elas são chiquérrimas. Vai, vamos aqui. Vai, um pouquinho alguém ajudar a gente. O Fê. Como tá, Fê, que você fez o teste da beijinha? O que aconteceram com as beijinhas? Mochou. Por que que mocharam as beijinhas? Por que que mocharam as beijinhas? Por causa do ar condicionado muito forte. Já acho que elas não suportaram muito frio, o cara muito frio e foi moçado muito. E daí ele tá aí com a Zé. Na verdade, essas são as bubbles, né? Que é uma nova tendência pra gente. Cadê os? Que é uma tendência pra gente. Cadê os? Que é uma tendência pra gente. Já sabe, fica maravilhoso. Essa beijinha parece uma camisinha. Olha que linda. Quem indicou essas beijinhas foi André Guimarães. Guimarães, expert em festas infantis. Pra resolver os problemas das bubbles. O que que ela falou que tem que fazer? Dar um nó. Dar um nó nas bubbles. Porque na verdade essas bubbles são reaproveitadas, né? Elas até queriam vir aqui arrumar. Mas a gente falou que não precisava, ó. Ficando bonito. E a gente tá com um problema que a gente acha que o bolo desapareceu, né? Não, vai ter bolo. Vai ter bolo. Tá tudo certo. Você já pegou lá na pico ruchas os doces? Já. Você provou? Não. Peguei um agora que tava colocando na geladeira. Aquele brigadeirão grandão de morango dentro. Que é o único que vai na geladeira. As outras caixas já estão ali. E você gostou da pico ruchas? Eu adorei aquela lojinha toda cor de rosa. Bem de menininha. Como tem bastante gente em casa, né? Agora eu tô indo levar os dogzinhos pra tomar banho. No meio de tudo isso, né? Porque eles também tem que tá bonitinho. Tem a cadeirinha. Vou prender eles agora. E vamos embora. Então, gente. O que eu fiz? Vim dar banho nos cachorros. Aí eu tenho 40 minutinhos. Eu dou banho aqui no Shopping Cidade Jardim. E eu escolhi o Shopping Cidade Jardim pela facilidade. Primeiro que o pet shopping é ótimo. Tô todo sujo. Eu fiz academia. E... Então, pelos horários, né? Então, quando você pega pet shopping de rua, você tem muitos horários pra trazer. Como eu treino aqui, pra mim é muito mais prático. Então, pela praticidade, além do pet shopping ser muito bom. Então, agora eu vou chegar agora no loft. Vou aproveitar esses 40 minutos pra cortar o meu cabelo. Quer dizer, eu vou chegar de surpresa aqui. Vamos ver se o Ivan tem horário. Chegando aqui. Vamos ver se o Ivan tem horário. Chegando aqui. Vamos ver se o Ivan tem horário. Ó, então, gente. Teve horário. Agora a gente vai lavar o cabelo. Vamos arrumar. Vai ter associado. Vai terわvido. ais de salão. arrumar dar banho nos cachorros, gente e o bolo não chegou a gente achou que o bolo não ia chegar o bolo é da Aninha Segriche, gente é maravilhoso, eu faço tudo ela é uma doceira que faz casamento, enfim é maravilhosa, gente, o Aninha Segriche sigam no Instagram então chegou deixa eu mostrar esse é o Luí, né, fala oi Luí então ela quer contar pra ela ela gostou um pouco, achei que os caras podem fazer gel então porquinhas, esposas como chama essa planta mesmo aqui, alguém lembra? não, a costela de Andel é, a costela de Andel ele ficou normaço com a costela de Andel vamos ficar aqui sem cintas de dinheiro que eu amo de paixão que ficaram aqui nas cabeças ó as minhas brancos aqui é o nosso os abelos e ele monta aqui mesmo a gente, a gente colocou o tapete a gente não tem usado o tapete por causa dos cachorros mas hoje a gente não tem usado o tapete mostrar aqui o detalhe da pezinha ó o que são as brincas de dinheiro também mas olha o acabamento né que legal a gente tem que falar com esse tênis também a gente tem essa diferença nessa posição muito muito bacana vai mostrar aqui ó legal e aqui ó planta do marquinha de periguação em casa sem tomar um tapinha é oi, oi boa tarde e a Georgia está preocupada em arrumar uns doces estou aqui ó com as balinhas Dani Andrade já comendo são as melhores balinhas as melhores da vida é gente aqui ó aproveitar pra mostrar a verdade agora o quadro do Leviton como chama a menina que fez esse quadro mesmo é pet pet art pet art gente ela ela faz de acordo com se ela chegou lá oi 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 a gente vai precisar de usar essa bandeja que ela vai limpar agora pra passar os doces porque aqui não tem muito espaço estou aqui gostando de doces então não cabe então deixa eu ter uma reposição já pegaram durante uma paratela de festa aqui e daí a gente vai passando ela vai reposando e depois parabéns ela vai passando também os docinhos já está ficando o cara a ostra gente gente esse stop agora foi porque os cachorros foram comer uma planta que é venenosa então eu fui tirar a planta deles então assim daí a gente cria toda a história daí lógico o buffet vem em casa fazer visita técnica porque precisa ter visita técnica né o dj que é o henry dj shipper ele já conhece meu apartamento então ele não precisou fazer visita técnica o show já entrou em contato direto com o dj shipper pra parte de equipamento então tem vários detalhes que vão acontecendo antes né a seleção do bolo eu fui fazer pesquisar o que eu queria então é daí eu fui selecionar depois eu vou até por todos os bolos dos meus anos que sempre foi a minha segredita que fez um mais lindo que o outro né os docinhos como eu falei são do amor aos pedaços é que eu amo de paixão é da pico meu vocês tem que conhecer a pico gente ela é maravilhosa uma doceira incrível ela tem uma casinha meu que é uma delícia e os doces são maravilhosos eu entro no instagram dela e vê então você pode encomendar ou como você pode ir lá com a família com quem você quiser comer com a vovó que é uma delícia a vovó vai amar os doces de lá tem petit gâteau tem é tanta coisa maravilhosa que me dá água na boca a nininha também faz para casamentos festas encomendas tem diversos tipos de doces personalizados enfim siga a nininha sigricha também que é maravilhoso e então é isso então são vários momentos para uma festa acontecer lógico quando é uma festa em casa é muito mais tranquilo né apesar de dar trabalho mas é mais tranquilo quando é num buffet que não tem nada tem toda a parte de iluminação sonorização enfim aí tem muita coisa mas não vai faltar oportunidade de eu mostrar aqui para vocês vários momentos como monta e tem muitos detalhes bacanas como guardanapos que você pode comprar depois também eu vou dar dica de onde comprar essas coisas porque tem mil mil lojas de festas maravilhosas com preços incríveis e com referências maravilhosas e sabe outra coisa que eu amo festa de criança gente fazer festa de criança é uma delícia e quando aquela criançada chega felicidade é um sonho né então é isso gente vamos embora que tem muito detalhe o buffet está chegando agora o buffet ficou na garagem na verdade tem uma o prédio oferece uma cozinha lá embaixo então eles optaram em pôr lá embaixo por que isso? porque o apartamento é um loft e a cozinha é aberta se fosse um apartamento normal uma casa normal daí o buffet se instalaria na cozinha aqui como a gente vai usar também a cozinha como bar e tem que lavar copos porque assim eu gosto de copo de vidro mas cada ocasião é uma ocasião mas eu gosto daí de bebida eu vou servir cerveja uma cava que é um proce com champanhe champanhe é porque vem da da França da região da da França e que é um espumante maravilhoso daí eu vou servir gin caipirinha daí vodka também a pessoa vai chamar com caipirinha tanto com saquê como com vodka ela pode misturar com água de coco com suco de uva energético eu não comprei enfim por N motivos na verdade eu não tomo energético eu não gosto eu acho que faz mal mas tem muita gente que gosta mas eu não posso resumindo não tem energético apesar de todo mundo amar energético sai horrores em festas baladas enfim eu não estou pensando assim eu gosto assim quando eu tomava energético eu realmente não gosto porque acelera muito no dia seguinte eu não sei eu gostava do Red Bull Light eu acho o Red Bull maravilhoso eu acho muito bom e hoje tem várias misturas então é o gin com tônica daí eu compro tônica zero para todo mundo porque eu vou de dieta eu quero também porque as pessoas na verdade eu não quero não as pessoas estão de dieta então tônica zero é bem melhor que é uma opção a gente não compra tônica normal gente e uma coisa que precisa ter é fazer uma reclamação gente precisa colocar nos eventos refrigerante zero não é todo mundo que toma refrigerante normal refrigerante zero tem que pôr em todos os lugares casas etc que eu tenho muito lugar que eu estou indo que não tem refrigerante zero coca zero eu adoro coca zero eu acho que sou um fã da coca zero e adoro pepsi light também adoro pepsi zero também acho muito gostoso eu gosto de dividir mas eu adoro quando falo tem pepsi eu falo uma delícia também quando tem coca zero eu fico o coca zero já é mais comum então quando tem pepsi a pessoa fala ai mas é pepsi eu falo hum ótimo porque eu adoro aqui que eu devo ver se instalou aqui olha entendo tudo oi oi deu certo o espaço aí deu pra adaptar tem um pouquinho que tá um pouquinho que tá tudo em andamento aqui ó olha o DJ Chipe já chegou gente quer ver o lugarzinho dele ó primeiro a chegar e a última e a ir embora aqui em cima o que que é é o primeiro a chegar e a última e a ir embora ó ele tem o cantinho dele como eu tava comentando ele já conhece tanto a casa que não precisa fazer absolutamente nada ó a gente já abriu as cortinas porque se ele ficar aqui embaixo a gente tira espaço de umas 20 pessoas não é? exato e aqui é camarote aqui é camarote e teve um aniversário que o pessoal dançou em cima foi é a Karina Bach todo mundo dançando aqui ó nesse lugar gente que na verdade esse lugar é um quarto e os cachorros na Argentina agora está chegando a hora faltam exatamente 35 minutos pra começar e o buffet ó que montado qual que é o cardápio? esse aqui é um terrine pra isso aqui tem o jabuticaba com polimx e castanha do Pará e chips variados chips variados isso aí o pacote com queijo miacura com merda da gêna figo turco e merda da gêna daí o wrap de peito de peru e maçã verde tartar de salmão com avocado e ovos de rosas aqui tem o ceviche os toppings ceviche ceviche é de peixe branco é o ceviche aqui é uma salada quinoa com tomatinho com tomatinho aqui nos rechãozinhos tem camarão qualquer é camarão com tomatinho com tomatinho é popunho ela trouxe o rabo de popunho com amarelo e filé na ponta de faca e xerém então popunho com amarelo e filé na faca com xerém com xerém isso é isso depois vai ter aqui no rechão que vou voltar vai ter duas massas uma que é trufada é rabo de quente negro ao molho de cúcuma e azeite de trufa e pênia ao molho de capim santo e crispe de alho poró capim santo e alho poró gente parece que a gente não sabia o cardápio mas a gente montou o cardápio tá detalhe por detalhe é que a gente não consegue decorar tudo ao mesmo tempo daqui a iluminação legal a gente chega lá em cima olha como ficou com as bubbles gente ó até aqui são as balas da Daniela Andrade agora com os aqui são as balas da Daniela Andrade que tem diversos sabores as melhores balas do mundo é aqui a decoração olha que linda que ficaram as flores eu já mostrei mas agora eu vou mostrar mais detalhezinho pra gente verá de como está ficando ok a gente a festa pode ser que não grave tem o trabalho Fernando tá cansado? esse chandon não sei o que que coloque na champanhe não vai dar isso aí tem que usar a sua luta aqui eu só tirei eu nem acredito o talha ó gente os docinhos aqui vamos o bolo os bem casados e tem depois são de tudo então vão pegando ela vai rebondo por isso que fica montado olha o Justin Bieber o Justin Bieber gigante o Justin Bieber gigante o Justin está sempre com a gente não é Justin? sempre né? estamos juntos e aí dá trabalho? a festa? nada tranquilo não? não? olha o Natália que eu estava mostrando as caipirinhas agora já está pronto a gente não está pronto ainda mas dá para ver geral olha o que chegou gente a gente fica a gente com as meninas e elas o cachorro vai deixar a mamãe olha quem está aqui olha o look dela eu vou fazer outro porque eu fiz vários porque eu falei que eu cheguei na hora o Elinho começou a fazer os risos pegou a bexiga? olha o que eu fiz Música 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 Ei, 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 eiant Ei, 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 ei Ei, 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 ei 써, isso RE symmetry Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Aleluia! Felicidade, amigo! Venha até a frente! E a Leilocas está indo embora agora Gente, tchau! E a Leilocas está indo embora